Se empolgou, foi mal. E aí, Dino? Oi, Easy Can. Mano, eu não lembro a letra, velho. Eu não lembro o ritmo da música. Eu preciso muito do Easy Can. Por favor, seja essa música. Onde é que era essa música mesmo? Era na Beach? Era na Vibe? Não, não era da Vibe, não. Ué, esse eletrochoque é foda, tá? Bom, vamos lá. Qual a missão que a gente vai meter? A gente tá falando do Bernie, né? Tava legal as missões do Bernie. Nossa, por que ele tá tão longe? Eu vou andando porque, pô, começou uma live agora. A gente tem que curtir uma... Todas as estatísticas eu fiquei curioso. Porque aqui tá mostrando como é que tá a minha amizade com o pessoal. Com o Jacob. Quem que é o Jacob? Amizade do Duane tá meia bomba. Amizade do Bruce, Pruts. O Bruce tá meio triste comigo. Preciso dar uma saídinha com o Bruce, com o Peck. E com o Mike. Porra. 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 Na moral, mano. É que o Mike... É que o Mike... Oh, o Wizzicam... 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 Lembrei, porra. Cara, eu vou desativar esse GPS, mano. Tá me dando uns nervos, já. Cara, eu odeio pegar túnel, mano. Tá na frente, porra! Ó o Pipoco! Ó o Pipoco! Ó o Pipoco! Pô, pariu o Pipoco no escape? Tá dando Pipoco mais? Caralho, que túnel cheio de... Trânsito, hein? Oh, o Wizzicam... Pô, esse carro é da hora, mano. Mas o turismo é melhor, chat. O turismo é melhor, mano. Errei o caminho. Inimigo do freio de mão? Irmão, ninguém usa freio de mão pra fazer curva na vida real, não, meu príncipe, tá? A não ser que você vá fazer um drift. Nesse jogo aqui é uma merda, do mesmo jeito. Vem, vamos. Oh, o Wizzicam... Aí, ó, usei o freio de mão, ó, que lindo. 4 pontos. Lá, turno de esquerda. Ah, o sai deslizante pro freio de foda-se. Oh, o Wizzicam... Comprar um carro novo, mano. Ah, que lugar bonito, mano. Piro 45, eu nunca tinha vindo aqui. Pô, lugar da hora. Mó vibes, mano. Acho que eu vou dar uma bala naquele cara ali e... Olha o meu sniper! Mano, roubaram o meu sniper, chate. Ah, você tá brincando que o cara não tá. Que horas são? 5 e 45 da manhã até... Mano, faz... Eu perdi ele por 2 minutos. Não é possível isso. Acabou a munição? Eu lembro que acabou. E quando acaba a munição, a arma some? Alguém quer nhoque? Como é que eu faço pro tempo passar agora até o horário... Permitido? Deixa eu ver o que que tem aqui. Cara, a gente pode fazer um passeio de helicóptero, né, mano? Pra passar o tempo. Quem quer comer meu wiener? Olá, pai! O que é o pai? Mas eu tenho que... Pai, vim para mim, grande barrião, chate. É o que eu respondo lá. Essa é a sua última chance de... Quero jogar o cara na água, mano. Vem, vem. Você vai querer tentar comigo aqui mesmo. Vem! Vem! Luz! Ah! Idiot! Me desculpe! Cansei. Quando eu estava na piscina Ele fez assim comigo também Fiz mesmo Como que eu vou fazer o tempo passar agora, mano? Dorme? Ah, eu não vou pra minha casa dormir, nem fudei Tá muito longe minha casa, mano Cara, eu posso chamar o meu mano Bruce pra um encontro Porque faz tempo que eu não falo com ele, né? Ah, corrida, dá pra eu meter Vou sair pra... Pra comer Caralho, o cara ficou puto Calma, ele aceitou? Ele negou? Mano, apareceu no mapa pra eu ir buscar ele Calma, é que meu carro tá todo fodido, né? Eu acho que ele não aceitou não, mano Pô, chat, eu não sei fazer o tempo passar rápido Só pintando o carro Passa três horas pintando o carro Tem horas que ele tá aqui mesmo? Na verdade, eu posso fazer missão de outra pessoa, né? Enquanto ele não tá aqui, né? Vou fazer a do... Nossa, mas é longe, hein, o Gary? Por favor, faça um U-turn E eu vou salvar Vou fazer a do Jerry Enquanto o Barry não tá Verne Né? Oh, easy, come Exato, o Barry é pro sub, mano Pim, pom Pim, pom Ambilhar me dá preguiça Meu Deus, meu carro tá penso pra direita por causa da roda A roda tá grudada no negócio Quer ver, deixa eu ver Vou confirmar essa veracidade da informação Olha lá, tô só segurando o W Olha ele indo pra direita Olha lá, olha lá, não sou eu não Caralho, porque a roda tá grudada aqui, tá pra direita Olha a roda torta Nossa, a roda tá muito torta Por isso que ela tá indo pra direita Ó Nossa, eu rampo essa porra aí tranquila, hein Um dia não, hoje que eu tô com preguiça Oh, easy, come Escondes, cheio Eles me fazem o U-TEC, você vai sair Tito 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, eu vou ter que pegar outro carro Não vai valer o esforço Mas isso daqui foi muito triste, tá? Vou ter que pegar esse carro aqui Então não adianta nada Ah, a gente já vai trocar a sequestrada? O que você acha do Nico, Gracie? Eu to com você com você Gracie, assista sua boca Nico é um bom amigo Não diga isso sobre ele Eu to com você, com você, com você Eu to com você, com você Gracie, você é doido Eu sei, eu sou muito bom para ele Mas às vezes o cara tem que se divertir Com pessoas com as pessoas que o Nico Ele tem os seus usos Eu vou te dar os seus usos É certo Ele é um grande influência em mim Eu sou você Cara, esse cara tem a voz do Linus, do Linus Tech Tips. Nada a ver? Pô, 100%, parecia até ele, mano. Deixa ele falar de novo pra vocês verem se não. Ah, é que agora ele tá falando de uma forma diferente, mas a entonação que ele tava falando antes era a voz do Linus, mano. Agora não tem nada a ver mesmo, porque ele falou de uma forma expô, gritando, né? Poxa, o que é isso? Dinheiro? É uma arma. Ah, agora ele tá falando de outra entonação, o chat, agora perdeu a vibe. Oh, easy, come. Que triste. Vamos ver o que vai acontecer, porque eu não ouvi a chamada no telefone, né, por motivos de bugou. Cancelou a chamada, então vamos descobrir o que vai rolar. Acho que eles vão trocar a sequestrada, né, já. É o Luiz? Grazie, você tá tudo bem? Grazie? O que você não hurtou, viu? Ela não pode falar. Ela não pode falar. Ela tem uma garota na boca. Dê ela, você morreu. Ela já passou muito. Hand over o stuff. Hand over, Grazie? Eu estou aqui para você, sweetie. Estranha sobre a coisa! Calma, vocês dois! Ouça! Nós colocamos o ar na frente... ... e voltamos. Depois, você vai levar para o lugar. Nós vamos sair... ... e você pegar essa coisa. Entende? Claro! Show-nos as coisas! Como é que você sabe que os diamantes estão ali dentro? Troca pela OLX desse jeito? Ah! Pô, vocês vacilaram, mano! Como é que vocês confiaram que o diamante está ali? Ah! Hum! Eu não me importo o que você fez com aquele cara, mas nós não vamos sair aqui sem essas diamantes! Ok, eu acho que eu sei quem está no ar! Cuidado! Figa-me. F***-me! F***-me! Oh, easy, come. Oh, easy, come. Tem um cara aqui ainda, irmão. Ah, mano, ele... Ele tropeçou e morreu, mano. Não. Ah, o cara caiu lá embaixo, mano. Oh, easy, come. Onde que ele foi? Nice. Oh, easy, come. Ah, o cara caiu lá embaixo. Ah, o cara caiu lá embaixo. Ah, o cara caiu lá embaixo. Nossa, caiu no caminhão de lixo. Deixa o peito. E o Jefferson vai pro 54. Ele já tá terminando? E aí, mano, acho que... Uma bala aqui. E agora pra achar o caminhão? Pega o Peck. E o Mike, moço. Leve o Peck de volta pra casa da mãe dele. Ah, mano, é brincadeira. Pegar... É que não mora mais com o Mike. É que não mora mais com o Mike. Você sabe, enquanto ele está olhando pra barras de metal na próxima década ou algo. Um cara como Jerry ainda pode fazer coisas com o joint. Ele organizou essa coisa de suicídio, não é? Ele não pode ser o único cara que tem que jogar. F***, ele não foi muito chipper a última vez que eu lhe falo. E ele vai ficar longe de chipper quando eu lhe dizer o que foi abaixo. Se eu conseguir o que foi abaixo na minha cabeça, na primeira vez, isso é. Ok, então nós mudamos a Gracie por algumas diamantes que o Ray costumava. Então algum russo acaba dizendo que é o seu. E aí tudo vai para mal. É, isso é bem certo, não é? Não há nada certo sobre essa situação. Mas isso seria uma descrição acúria do que foi abaixo. O russo, ele se chama Ray Bolgarin. Eu trabalhei com ele no Andriático. Ele pensava que eu roubo dele e ele veio depois. Eu tinha que ir à Europa por causa dele. E eles eram suas diamantes. Eu não sei sobre a morte. Não são ninguém agora. A única coisa que me faz rirar sobre isso é que Bolgarin não tem os olhos. É que preguiçoso. É que preguiçoso. É que preguiçoso. Em 200 metros. Vire um. Ah, chegamos já na casa da mãe dele. Você tem um. Tenta a sorte. Tenta a sorte. É assim também, né? É assim também, né, mano? Quem que eu preciso fazer? Eu já falei que o gambete? Acho que não, né? Deixa eu fazer um negócio. Meu amigo vai ficar feliz se eu chamar ele para uma corrida? Bruce... Ei, cara. Eu me sinto que estou ganhando algo. Você tem alguma corrida? Ninguém. Eu esperava que você fosse fazer essa coisa. Intento. Ganhar essa coisa para mim, cara. Eu tenho uma para você. A corrida vai para o South Broker. Dominante. Consigo um... Nossa, eu preciso conseguir um veículo. Ó, filho da puta. Para essa porra, esse Cassie. Cata... Oxi. Como que eu consegui um carro para ganhar corrida, chat? Eu vou lá buscar o... Nossa, mas daí... Não, não, não. Nem fudendo, nem fudendo. Ah, não. Eu vou com qualquer carro e eu ganho essa corrida. Foda-se. Eu sou um dos maiores do Brasil. Ah, eu não vou buscar o Sultão lá em cima, mano. Onde está? Estamos indo para... Nem fudendo. Vamos lá. Não, não. Deixa aí. Depois eu pego. Vou pegar esse carro aqui, mano. Ah, esse carro aqui é do... Corredor. Achei um carro bom. Achei um carro bom. Só preciso que a polícia vá embora. Pega o farol vermelho, por favor. Polícia, calma. Vai. 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 Peguei um carro bom, porra. Ah, é o Turismo. É meu carro favorito. Puta, você pode sair daí, mano? Já tome ele fechada, né? Que isso, cara? Que isso? Que isso? Que isso? Cara, corridas legais é foda, mano. Que isso? Um carro bom. Ó, um pecadinho. Uma rabo de peixe. Nossa, tem um cara muito lá na frente, mano. Ainda bem que ele bateu. É, todo mundo bateu, né, no caso Calma, vambora, dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar São três voltas, mano Dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar Meu carro chegar inteiro até o fim, né Estão vindo forte, estão vindo forte de trás Dá uma volta Nossa, são três voltas nessa sacanagem É foda, hein, mano Ah, é imperdível, não tem como perder Eu já conheço a pista Eu desço as missões de corrida Ah, é secundário, eu vou fazer só mais essa Ganha nada, né, de novo Eu rio caminho Eu rio caminho, eu rio caminho, eu rio caminho, eu rio caminho, eu rio caminho Meu Deus, os caras estão vindo forte Eu achei que era imperdível Mas não é tão imperdível assim não, mano Nossa, ainda vai ter mais uma volta Nossa, velho Alan botafogou Bem, brinca, mano 4x3? Tá louco Errei o caminho de novo Meu caro, idiota Pela Cara, o meu problema aqui é meu carro explodir no meio do caminho Só perder De resto, nada pode acontecer pra eu perder essa corrida, mano Última volta Ah, não tem como perder A última vez falou isso que era num buraco Mas a última vez eu não conheci a pista, né Nessa daqui eu conheço Essa daqui eu conheço até demais Mas daqui não tem como perder, não Não, os caras não estão nem aparecendo atrás de mim, mano Não, GG Cara, não perca essa corrida nem se, sei lá, velho Meu carro quebrar eu ganho a pé ainda Errei o caminho de novo Errei o caminho de novo, né Acabou Acabou Não gostei dessa corrida Muito tempo de volta O que eu ganhei? Ganhei 500 reais, mano Cara, não vale a pena Fazer essa merda por 500 reais, tá ligado? 0% de velocidade vale a pena É, ganhei o like do Bruce Eu só fiz por isso, na verdade Tá ligado? Tem mais de secundário que tem pra fazer corrida As missões de assassinato eu fiz umas 3 Dá pra roubar carro também, né Eu preciso fazer uma de roubar carro, mano Trabalho do Jacob, eu preciso fazer Quero fazer pelo menos uma de cada secundário Só pra... É que, pô, essas corridas não valem a pena, mano Você não ganha nada, eu preciso também nada, mano 500 reais, mano Dinheiro eu não preciso mais, tá ligado? Ah, mano, você não fez isso, velho Ah, irmão, você não fez isso, né, tio? Não, você não fez essa porra Vamos lá no Bernie 16 reais, tá bom Vamos lá Ana, Bréa Plus 8, Baiacubra, Bréa Plus 2, Lisa Você gosta de me decepcionar, Niko Pelic Você realmente gosta Você é decepcionado que eu não encontrei e me matou você, Dmitri Raskolov? Não se preocupe, o tempo vai logo Eu fui para os esmeros de trabalho no Charge Island Eu peguei os corpos E você não foi entre eles Muito decepcionado Eu me desculpe Ou talvez os thogs que failedam me mataram Me devem ser culpados Eu não acredito que você gostaria de meu amigo, Rei Bulgarian, duas vezes Primeiro em Europa E depois esses diamantes em Liberty City Você está em debtor a ele, Niko Por que não você apenas pagou ele o que você ganhou E nós podemos todos nos juntar Eu não tenho a debtor para Bolgaren, Dmitri E a única coisa que eu ganho é a bolha para o templo Você vai ser pagado em full Agora, lançar boias E aí Bernie, o que está errado? Nada, caro Oh meu Deus Você é o sorteio O que? Você pode ensinar o cheiro nessas papias I must be the only slob without cheekbones I'm thinking of getting implants But you sounded hysterical Oh, sometimes I can't bear to be alone I'm so glad you've come back into my life Even if you did try to kill me I'm so excited What are we doing here? We're going to have fun Fun? Yes It's a four-letter word, I know But we can still try Look, more people want to be dead than alive I'm working for the mafia The police and the government agency Are both on my case I kill and steal To scrape together a living So that my cousin Can fritter it away online And pay off debts And all the while People are trying to kill us What is fun? Honey You Are stressed Goodbye, Florian No, 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 no You don't, Nico I need you I need you to come on this boat trip with me I need to talk to someone who truly knows me When I knew you You were training to be a shepherd And you wanted to be a professional wrestler Actually, maybe it does all make sense You understand me? Both of me? Come on, Bryce accidentally let the keys on purpose somewhere I could steal them You drive, I'll work on my tan My midriff is really pale All right Let's have fun Ah O gritinho Both of us Well, everyone Let's go I'll edit it Goodbye, peuvent you Bye Michael My life Real My life is in turmoil Bryce is pulling his hair over this blackmail thing His wife is getting on the back above your truly I think she admits It's a nightmare I don't know how else I can help you Look how long it took me to find you Well, you do, sweet höher Vamos esquecer dele e ter alguma coisa. F.U.N. Perfeito, caro! Vamos parar! Certo, caro! Pequeno, caro! Pequeno, caro! Pequeno, caro! Pequeno, caro! Pequeno! 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 Deixe-me ver. Não parecem que estão na cruz de praia. Peguei o Ludo do time. Pequeno! Pequeno! Esqueci o Ludo do time! Pequeno! 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 Eu não sei. Temos que pegar esses caras, ou eles vão voltar. Eu te disse que não havia tempo para isso. As pessoas estão atrás de mim, e eu tenho que ficar alerta. Você, Bernie, está nisso também. Deixe os seus olhos, não. Eles vão se abrindo, caramba! E... Focuse! 100%! Vamos lá! Cara, o cara é bom, hein, mano? Caralho, o cara é bom, mano! Vai rampar ainda! Rampou... Nossa, mas bruxou, né? Rampou mais um? Eu não enxergo. Cadê o cara? Ah, está na esquerdinha ali. Eu vou rampar agora. Agora é minha vez. Agora é minha vez de meter a rampa... Uuuuuuuuuuuuuu... Olha o meu barco furado, mano. Salto insano completado. 49 saltos! Fica aqui! 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 Mano, esse cara aqui tem algum... Eita porra! Polícia colante! Cara, aquele cara não morre, mano! Oxi! Fudiram os... O polícia, mano! Ih, agora chegou! Cheguei também, caralho! Calma, Remi, você quer sair agora? Só um minuto que eu tenho um Nilba pra matar, mano. Tô, mano. Tô, com três tiros pra eu morrer. Poxa, ainda bem que ele arrumou o meu barco. Tô, mano. Tô, com três tiros pra eu morrer. Obrigado! Desculpa, nosso dia divertido não foi tão divertido! Até mais! Até mais! Até mais! Caralho, eu quase morri, mano. Da onde que eu perdi tanta vida em colete? Ah, foi na última missão, né? Meu Deus, achei que você era um táxi, que você era amarelo. Essa porra. Polícia, eu tava brincando. Ah, só sobrou o G? A não ser que alguém me ligue agora. Meu Deus, tem um super salto aqui, eu vou meter. É um dos saltos insanos. Nossa, eu vou meter pra caralho esse salto insano. Calma, deixa eu ver onde é que eu tô. Ah, eu tô perto do G. Dá pra gente colar aqui e comprar um colete e ir no G então, vai. Eu só meti meu salto insano. Não! Meu Deus, meu Deus. Polícia! Tragaram meu salto insano, mano. Será que foi completo? Eu acho que não. Eu vou broxar um pouquinho antes. Ah, mano, culpa dos caras lá, velho. Merda, cara, eu fico remoendo isso na minha cabeça e não consigo entender o que aconteceu naquela porra. Sem diamante, sem a garota. Porra, pelo menos você é louco. Não, você foi bem louco. Você é comanda, Nico. Nossa, olha como o meu carro ficou, mano. Tem uma side aqui. E aí, meu irmão, o que você está indo? Ah, ei. Ei, como você está indo, eu não sei o que você está indo, cara. Você não sabe o que você está indo. O que é, cara? O que é? O que é que eu estou indo, cara? Eu disse que ninguém pode me testar, cara. Ninguém pode me testar. Vocês estão testando? Muitos rujos 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 rujos. Ah, sim? Cão tudo, desas, desas. E o, amor, eu te zeggen uma coisa, cara. Eu vou te ver se você vai beber milha, cara, cara, eu não vou te ir embora. Cara. Claro, o que é que você diga. E o amor, eu te diria um pouco. Você diz que as pésas poderiam mais de coroia? E o que não pode agarrar. Exatamente. E eu te digo, vamos nos rujos 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 agora. Você sabe, cara? Você sabe, cara? Eu acho que vamos lidar com esses caras agora. Consiga um veículo? Tá na mão já. Tá só um pouquinho amassado, mano. Os integrantes da gangue russa estão em um beco próximo ao level Badman até eles. Quem que é o Jacob? Ah! É o cara que eu nunca mais saio com ele, que eu saio com ele. Mano é um velho, grande respeito para ele. Direita-se a road-wise. Você vai chegar agora. Eu tenho uma briga agora, eu vou machucar a tiga agora. Você é o cara de russa. Você vai sair de mim. Você vai me sentir agora. Come on, out of the way. Nem gastei uma bala. O cara morreu antes. Ai, minhas costas morreram também. Peraí meu carro, porra. Ah, mano, roubaram meu carro de novo. Não tô acreditando, mano. É chato, só sobrou uma missão pra nós, hein? O resto até agora não apareceu a continuação, mano. Esse cara, a gente não falou com ele ainda. Falou, não lembro, mano. Não, né? Até a amnésia. Que cara, esqueci o nome dele. O que é o nome desse cu de apito do caralho? O Gambete, não. Não falei com o Gambete. Falei? Não lembro, cara. Aquele Gambete. Vou comprar um coletão que eu tô zoado. E daí a gente vai pro Gambete. Ó, o Gambete já era aqui, mano. Já podia meter no Gambete. Mas não vou. A loja é do lado, mano. Não dá nada. Eu compro um Sniper também que eu vou... Eu compro isso daqui. Cadê a Sniperzinha? Eu quero S. Ah, tô no limite já. Acho que é isso, né? Bazuca dá pra comprar? Tô sem bazuca. Tô muito rico, mano. Não tem o que fazer mais com o dinheiro, mano. Oh, yeah. Uma boa escolha. Quinze mil? Quinze mil? Cinco mil cada bala? Meu Deus, fui escamado. Tô pobre, mano. Tudo que eu tinha foi por água abaixo, mano. Eu não acredito. Calma a polícia. Eu sou da paz. Tá, esse Gambete tá no hospital. Quem que é o Gambete? Eu não lembro, mano. Cortejo. Estou aqui para ver o Sr. Gravelli. Eu fui enviado por um amigo mutual. Vamos. Quem que é esse idoso, mano? Tem alguém aqui para te ver. Aqui. Então você é o que está se envolvendo com esse não-sense para o meu amado amigo, James Pegarino. Eu não sei o que você... Espere-me, por favor. Eu sou um homem velho. Eu não tenho muito tempo. Nosso amigo mutual me disse tudo. Obrigado. Isso me fez... Eu sou um homem velho. Meu é. Eu sou um homem velho. Os pessoas são tão velhos. Alguns? Todos. Mesmo você. Mesmo eu. Mesmo eu. Mesmo velho. E eu ainda me importo. Me importo como eu olho. Me importo que quando eu me machuco, a bonita vai se limpar. É... É ridículo. É... Bem... Você sabe? E eu me importo como meu legado. Eu trabalho muito por isso, essa linha de trabalho. Agora, alguns russos russos acham que podem marchar e tomar controle da minha família por 50 anos. Você quer dizer, 50 anos de você morrer a cidade? de você morrer, pode finalmente chegar a fim? Eu sei. É uma tragédia terrível. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Ela seria alguém. Que amigo dele dele, é, o meu irmão? Ele está sendo velho. Ele está sendo secundada. Price? In exchange for that, in exchange for that guy you've been asking about being brought here from wherever it is he's hiding, Switzerland or some shit. Okay, good. What do you want me to do? A good friend of mine is coming into town to give a speech on the new threat to Liberty City, Russian organized crime. I got a feeling some people ain't gonna want that speech to happen. Maybe the guy you love, this Dimitri Raskolov, has an interest in keeping the story out of the press. Make sure our boy gets to City Hall. He's coming in from upstate. He'll be at Grand Eastern Terminal on Bismarck. Thank you. Caralho, o tiozinho tá, pô... Um pé aqui, outro ali. Se puxar um pé, acabou. Deixa eu ver o quão longe é se eu pego um taxi. Ah, não é tão longe não. Mario Brea Plus 29, mano. Pô, se levantar Deus puxa pra caralho, mano. Tadinho. É, quem tinha falado desse cara era o pecorino lá, né, então... Fazia tanto tempo que eu não fiz a missão dele que eu tava fazendo as missões lá da outra ilha antes. Daí eu deixei... Demorei pra vir aqui. Né? Não, 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 não! Você, você põe o cara da minha mão? 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 Boa tarde, chat. O Alan já descobriu como faz pra não pagar pedágio? Qual que é o problema de pagar pedágio, cara? Não entendi. Deixa eu pagar meu pedaginho aqui, mano. Eu tenho 500 mil, velho. Tá ligado? Cinco dollzinho aqui tá safe, mano. Eu vou com esse carro todo fodido é foda, né? Hum... Acho que eu vou ter que ir no carro do cara mesmo. Tinha 500 mil? É verdade, eu não tenho mais, né? Vocês estão esperando por mim? Niko Bellic, certo? Sim, é eu. Estou em convóio com a gente até o caminho da cidade. Tudo bem? Claro. Porra, eu vou ter que ir junto com os caras? O Pacu? Ah, mano, meu carro não... John, como você está? Não anda na velocidade... Tá no céu. Claro. Bem, eu venho para ver você, assim que eu entrei a conversa. Não diga isso, John. Você vai se sentir como um adolescente de novo em não tempo. Agora ele não bate não, devagarzinho não tem como bater, né? Estas são os maravilhosos da medicina moderna. Eu vou trazer tudo o que discutimos. Quando eu estiver no pódio, o Mayor Ochoa vai dedicar metade do seu budget anual para limpar esse problema. Hehehe. Ele não quer começar a ficar recolhendo com as vidas dos motores de Liberty City. E esses caras aí é fake, hein? Essa rua bloqueada aí, mano. Não, John. Se é o seu problema, é o meu problema também. Ué. Oh. O cara parou no farol vermelho? Eu tenho o cu que ele parou no farol vermelho. Irmão, a gente tá levando um alvo de alta periculosidade. Não pode parar no farol não, mano. Falei que era sacanagem. Tomou. Óbvio. Com licença. A gente tá levando aqui. Márcio. Vamos sair daqui. Porra. Se eu sair daqui. Sem licença. Não, porra. Não. 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 Pessas. Não. 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 Cara, eu não sei virar o lado da arma Como é que vira o lado da arma? H? Não Não é H, não é Q, não é espaço Não é... Meu Deus, vou morrer Meu Deus, eu fiquei com um de vida, mano Out? Não é out também Deixa eu ver se é control, não é control, é shift, não Caps lock, não, tab, também não Esse botão, Q, E, R, A, S, W, E, T, E Z, X, A, foda-se, não sei Trul do mouse É L? Tem um P, é L, é muito longe o L, mano F? Estou pronto para você a próxima vez Eu vou explicar isso importante a diferença cultural A um desses gangsters russians Se nossos passos se aceleram Calma aí que eu saí do carro para testar Deixa eu terminar essa missão Eu apertei F, eu apertei todos os botões do teclado, mano Só falta... O único que eu não apertei foi F, né? Pô, é aqui no meio que eu tenho que levar o cara Não é possível Na real é bem possível Ah, pronto, o cara vai meter o discurso dele Ninguém vai me ligar agora com certeza Ah, não, já liberou a próxima missão do tiozinho Ah, vamos lá, né, mano Eu vou de táxi, mano Vou ver se é F Mr. Gravelli I took that friend of yours to City Hall He should be giving a speech any minute You did good Heard you had some trouble along the way You can always rely on those Russians to try something How are we supposed to compete with these immigrant criminals When they want it so bad? You're working with me, aren't you, Mr. Gravelli? See you later F R T B Nossa, veio mudar a câmera Nem sabia que tinha outra câmera De mira Nossa, tem outra câmera de mira Tem uma câmera mais... B G H T I Slon U J L K M N O P I Mano, não existe Não tem como É um? Não Dois Três Quatro Cinco Scroll do mouse Gira, scroll, aperta Mano, não tem botão Aperta um, já apertei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Já apertei todos os botões do teclado, mano Menos o certo, obviamente F F13? Ah TEM QUE BINDAR? Tô cego? Acho que não tem não hein chat, acho que não dá Se nem no GTA V tem, não tem isso? Cê jura? Não é possível que não existe Pô, já tô no hospital, podia me curar né, comendo fora Ele disse o quão eficaz você era, eu gosto disso Depois ele mencionou algo sobre um... Darko... Uau, é o cara que eu tô atrás hein Ele fez? Sim, ele se localizou o cara Parece que ele não estava em Suíça Mas em Bucharest Ele vai estar aqui em breve Bom, bom E parece que seus amigos russos estão recebendo o mensagem Alguns deles Oh, ok, então Vem de games já Eu acho que é meu turno para fazer um favor para aquele amigo nosso mutual Parece que algum coreano já veio no país e... E está vendendo dinheiro em um desconto Você não precisa eu te dizer que é tudo, Fuguesi Faker que um pão de vinho de pedaço Isso é bom Escute, eu preciso que você lidasse com isso Eliminar o cara O que ele está fazendo não é bom para a economia E não é bom para patriarcas como você e eu So, quem é ele? Sua nome é Kim Young Guk Ele vai ser muito protegido Ele eats at Mr. Fug It's your Fug? Fug Mr. Graveli, você está tudo bem? Sim, sim Eu estou bem O que eu disse? Kim Young Guk Ele eats at... Sim, certo Ele eats at um restaurante Que velho não aguenta até o fim do jogo não Viu, mano Tá maluco Você ou ele? Ah Mano, você pode esperar aí, eu só vou comprar um coletão Ou não, né O coletão é uma coisa rápida, né, mano? Não tem um táxi para o pai aqui, não? Tem que ir de carro mesmo, chat Ops Oh, oh, come Oh, oh, easy, come Cara, eu gosto Não sei que radical eu gosto Oh, oh, easy, come Alan está esclerosado já Cara, eu já estou aqui, eu vou comer um burgão, tá ligado? É, já estou aqui, mano O Tato Rocha abre a plus 7 Rei Pizza, na verdade, abre a plus sub Ryan 33 Sampaio abre a plus 8 E aí Felice Cara, estava tocando Guns N' Roses, são muito fama São os maiores fãs do Brasil de Guns N' Roses Estão indo porque eu lembro de uma piano Fraco esse bait Ah, irmão Fraco nada, irmão Com certeza tem um cara aqui, tem um perfil no Twitter Chamado Gamer Brasil Raiz Já estava criando a thread Falando, olha esse cara aí, fala que joga videogame E falou que é fã de Guns e nem era Guns, tá? O cara já estava com a thread aberta, mano Ah, uma bait ótima Calma, seu polícia E perdi Ah, ele está no olho do Sr. Fook Onde está o Kim? Ele está na rua, falando com o manager Eles não querem ver ninguém, mas Kim e eu somos velhos amigos Kim ganhou muito dinheiro Ele não precisa de amigos Caralho 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 Uou, uou, uou É isso, cara Meu colete foi de óbito E eu também vou, aparentemente Onde está o Kim? Você é o King? Meu Deus, tô com um de vida. Tem um colete. Tá me falando que você não é o King. Vai ficar vivo então, tá? Tô forte. O King ali, caralho. O King, eu só quero conversar, cara. Ah! Calma, tinha um kit. Teu cu que tinha um kit ali. Ah, mano, eu morri. Porque, cara, quem que bota uma escada na frente da porta, velho? É perigo. Não, 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 não. Para, 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 para. Pô, os caras me deixam uma escada na frente da porta, mano. Run! Não, sai dessa por... Sai dessa porra de carro, irmão! Mas ninguém... Tomar no cu, cara. Sai onde? Nossa, chat. Tinha um kit mesmo, vocês juram, por tudo na vida de vocês. Eu não vi, cara. Nossa. Cara, se eu tomar fechada na ponte, fodeu, né? A ponte aqui é perigosa, mano. O sol te fecha do nada, tá ligado? Eu não vou desacelerar, mano. Ah, dessa vez eu não tomei, mano. Tô seco. Porra, mas não era para eu ter morrido ali, perdi 10 minutos de jogo. Que isso? Que isso? Ah! Ah! Viu? 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 Agora que eu sei que o cara vai querer me sabugar Eu já vou entrar perto pra... Meter no senhor f*** Mano, vou entrar de moto nessa porra Quero... Ó o pé mesmo Motherfucker Cara, eu não quero morrer Pelo menos vai ter um coletão ali que a gente sabe né Onde está Kim? Se você joga estúpido, você não vai viver muito tempo Onde está Kim? Ah, ele ouviu que você veio! Ele fugiu de volta da cozinha I come, I come I come, I come Sua senha foi alterada Grandes novidades Nico, foda-se, eram duas gatinhas Eu jamais saí com um homem, diferente de você Vejo você depois De porra nenhuma Nico, nós detonamos aquela merda Foi louco andar com você Mano, aquela corrida foi de outro mundo Eu posso esperar que você vem até a academia Para ficar com o corpo malhado e totalmente bronzeado Cara, você é um vencedor Mas não tem o corpo dividido, amigo Qualquer... Qualquer modo, aquela corrida foi insana Eu fiquei orgulhoso de andar contigo Nós somos algo a mais, cara Não somos vencedores Eu tenho que ir Eu vou fazer homenagem com gêmeas lindas Quer dizer Não, caras, não é minha Eu curto mulheres Esmurro os homens E não de outra forma Até mais, bro Eita, Soborro acertou o milhete Estava pensando em você Acho que deveria escrever Eu escrevo um belo e-mail do seu primo Ele disse que você tem visto Florian Kravitch de novo Ele se tornou um profissional de vale tudo Como ele dizia Ele sempre foi um rapaz estranho O Roman também disse que estava com uma bela mulher E que talvez haja alguém especial para você também A vida aqui continua sendo mais do mesmo As plantações crescem O país enfrenta dificuldades Os britânicos vêm para construir casas de veraneio que nunca visitam Os políticos discutem E todos nós queremos que as coisas mudem Eu tenho muitas lembranças A vida é sempre confusa e incerta Mudam apenas os problemas Nós nunca soubemos o que é liberdade Nem o que é democracia Às vezes eu acho que isso torna a vida real tão fácil para a gente Na América Eu imagino que as pessoas devam ser amargas O mundo costumava amá-los Mas o que eu falei? O mundo costumava amá-los Mas agora eles são desprezados Esse presidente Lawton parece ser um idiota Você o conheceu? O Roman disse que você e ele tinham certo prestígio Que vocês tinham amigos bem poderosos Sua dourada mãe Queria que o Roman passasse mais tempo no mundo real do que sonhando Ele exagera as coisas Eu não sei o porquê Há uma linda mulher na vida dele Isso é verdade Mas o resto é tudo mentira Com exceção do Florian Kravitch Nós o vimos Ele está muito diferente Ela... Você acha que pode cuidar da Carmen? Cara, calma! Eu posso! É isso Só que eu vou marcar o encontro depois Que eu estou ocupado agora, Carmen Aonde que tem kit, seus loucos mentirosos da porra? Tá, você está brincando Isso nunca existiu antes Isso nunca existiu antes Ai Alan, você perdeu a animação Animação O cara está vivo ainda, tá? O cara está vivo ainda, tá? Agora está morto Agora está morto Grave, ele morreu Eu morri para não Eu morri para não Cheguei família Calma, 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 calma Cancelou até a ligação Oh, me liga de novo, mano Cara! Pô, vou ir muito, mano Nossa, está muito longe Aqui é coisa de ir de táxi Oh, tem uma missão Tem um ativo E a gente quer ir de táxi Sem esquipar De uma ilha para outra E é isso que eu vou fazer agora Porque eu vou mijar Táxi, vem aqui Que música vocês querem ouvir, chat? Vou deixar na música elétrica Chat, eu vou deixar ele indo para Vou deixar ele indo lá para a ponte Para eu ganhar um ativamente raro, tá? Enquanto eu vou mijar, mano Cat, eu ia abrir a ponte Ele vai jogar as DLCs Vou, mas depois Depois Na outra semana só Tem um carro, onde? Tem um carro, onde? Obrigado, cara Eu aprecio isso Não mencione O que nós ganhamos É custar mais do que dinheiro Onde que eu ganhei um carro? Ah, tem que ir lá A missão dele Tchau